Gamescare, desde 2016 cuidando com muito carinho dos seus videogames. Links na descrição. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um Coisas que eu não entendo aqui no Mini. A coluna que não é semanal, não é mensal, não é trimestral, ela acontece quando nós temos material para ela. E hoje, finalmente, atendendo a uma montanha de pedidos de vocês, é hora de nós falarmos sobre robôs gigantes. E sobre todas as coisas que eu não entendo em robôs gigantes. Vamos falar de robôs gigantes. Antes de nós iremos falar de robôs gigantes, é sempre importante nós colocarmos. Robôs gigantes são incríveis. Sim. Robôs gigantes são absolutamente incríveis. Você pode ir na incrível dupla de jogos do Play 2, Zone of the Enders, do absolutamente fantástico Kojima. Ou você pode ir nos robôs gigantes da From Software. Você pode ir em Gundam, a série absolutamente eterna de animações e jogos. Ou você pode visitar robôs místicos medievais em Scafloui, tanto no videogame quanto no anime. Você pode ver golems mágicos e controlar golems mágicos em alguns jogos. Ou pode jogar games de combate contra kaijus, pilotando enormes robôs gigantes. Robôs gigantes, sejam no videogame, sejam nos desenhos, sejam em animes, sejam em gás, sejam onde for, eles são incrivelmente legais. Incrivelmente legais. Eu não escondo de ninguém que um dos meus animes favoritos de todos os tempos é o absolutamente fantástico Evangelion New Genesis. Não é um Genesis Evangelion. E Evangelion não tem exatamente robôs gigantes, embora a população receba mentira de que eles são robôs gigantes. Mas os Evas não são robôs gigantes. Então, eu amo, eu adoro, eu absolutamente sou louco por robôs gigantes. Eu adoro robôs gigantes. Aliás, eu só tenho coisas a agradecer pra todo mundo que descobriu isso ao longo dos meus anos de mini e foi me mandando presentes. Eu recebi Gundam Wing de Super Nintendo de presente. Eu recebi, nossa, eu recebi tanta coisa. Jogo, eu recebi o VR, o Zone of the Enders VR de presente. Então vocês são todos maravilhosos, fantásticos, eu amo todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que aí andou com a gente nesse caminho e falou, pô, eu também gosto de robô gigante, eu vou conversar com o robô gigante. Então o robô gigante é uma coisa fantástica, absolutamente incrível, absolutamente fantástica e eu adoro eles, eu adoro. Isso é, de fato, um dos filmes da minha vida, um dos filmes da minha vida envolve um robô gigante, o Gypsy Danger. Gypsy Danger e os outros robôs defendendo a costa do Pacífico contra gigantescos Kaijus saindo da fenda, são material que eu assisto a cada, sei lá, seis meses e é sensacional. Dito isso, eu quero colocar uma pequena apóstrofe antes de nós continuarmos aqui. Essa apóstrofe é uma parte dos robôs gigantes que nós vemos em videogames, ou na literatura, ou no cinema, ou em desenhos. Eles são, na verdade, criaturas metálicas gigantes. Sejam construídas por raças alienígenas enviadas para a Terra, sejam formas de vida, no caso, por exemplo, dos Transformers, que são, para nós, robôs, mas eles não são robôs, eles são meca-orgânicos. Em situações assim, tudo que nós vamos falar nesse vídeo não se aplica, porque esses robôs não foram construídos com uma determinada finalidade. Essas criaturas, elas não foram construídas tecnicamente, ou a sua finalidade é tão alienígena para nós, que nós não entendemos o processo de raciocínio por trás dela. Então, como você não entende o processo de raciocínio por trás daquela criatura, ou aquela evolução foi natural ou acidental, mas ela foi uma evolução, um processo de criação, e, portanto, não existe um desenho inteligível, inteligente, por trás daquela criatura. Então, quando você tem essas condições, essas criaturas são criaturas. Elas são criaturas. Elas deixam de ser robôs. Elas são criaturas. Por mais que elas sejam mecânicas, elas são criaturas. Se a transformação de um herói, certo, jovem Kaeda, se transforma na forma metálica do herói tal, e o herói tal é um robô, tá, 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 certo? Não importa. Ainda é o Kaeda. Aquele robô é simplesmente uma armadura que o Kaeda tá vestindo. Por mais que todos os órgãos do Kaeda tenham sido transformados agora em partes mecânicas que correspondem magicamente, ou pro trabalho de altíssima tecnologia, porque, como disseram pessoas muito mais inteligentes do que nós, né, ciência é suficientemente avançada e distinguível de magia. Então, a hora que você tem uma situação como essa, que o processo que levou àquela determinada forma de vida é tão alienígena que você não consegue entender o raciocínio por trás dele, ou não existe um desenho inteligente por trás dele, nada do que eu vou falar nesse vídeo se aplica. Por quê? Porque não há um desenho inteligente por trás. Não há um cadenciamento de ideias pra se chegar àquela determinada situação. Então, quando você faz essa análise, eles são só criaturas. E você exigir que essas criaturas sejam modificadas a seu bel prazer é cruel, na melhor das hipóteses. Você convive com o que você é, o que você é, o que você é, o que você nasceu pra ser. Você pode melhorar a sua vida. Uma pessoa que nasceu, por exemplo, com deficiência visual, ela pode fazer cirurgias pra restaurar a visão. Uma pessoa que nasceu com deficiência auditiva, por exemplo. Uma pessoa que nasceu com, por exemplo, dificuldades pra correr. Você pode fazer diversos tratamentos que melhorem as suas condições, mas o que você é, o que você é, você é um ser humano. Em condições normais, você tem dois braços, duas pernas, dois olhos, dois ouvidos, você tem um nariz, uma boca, o que você é, o que você é. Como dizia o marinheiro pro pai, eu sou o que eu sou, é isso que eu sou, né? Então, nada do que nós vamos falar vai pra criaturas mecânicas, por qualquer razão. Nós estamos falando de robôs, certo? Que tenham um desenho inteligente por trás deles. Robôs gigantes, bípedes, com um desenho inteligente por trás deles. Ou não bípedes também, gente. A gente pode até lá. Agora que nós colocamos isso, no entanto, é muito importante nós colocarmos uma coisa aqui. Robôs gigantes não fazem o menor sentido. Absolutamente nenhum sentido. Robôs gigantes são absolutamente incríveis e imensamente legais. E como eu queria que eles existissem no museu. Como eu queria. Mas eles fazem absolutamente zero sentido quando você para pra pensar nisso. E eu gosto de pensar, por exemplo, em Macross, quando eu faço isso. Battlefack, pra quem assistiu a versão americanizada. Battlefack. Macross. Macross. Os japoneses pensaram em absolutamente todos os problemas que um robô gigante teria. E eles tiveram que achar saídas tecnomágicas pra ele. Os macross, por exemplo, são feitos de um material que é muito mais leve do que o titânio. Mas dezenas de vezes mais resistente que ele. Não só isso, mas os atenuadores dos pés dos robôs pegam 100% da energia e dissipam pra todos os lados. De forma que o robô não simplesmente pisa no chão e enfia o pé 6 metros pra dentro da areia. E quando tudo mais, todos os outros meios de tecnologia falharam, os robôs macross ainda são capazes de se transformar em naves. E eles voam mesmo estando em sua forma bípede. Eu gosto de usar macross como um exemplo porque macross é o que acontece quando um grupo de pessoas com bom conhecimento científico e de engenharia se sentam pra escrever um show e aí eles começam a perceber que não existe qualquer razão pra se usar robôs gigantes a não ser, eles são incrivelmente legais. Só isso, eles são incrivelmente legais. Essa é a única razão pra se usar robôs gigantes. Eles são incrivelmente legais. Então, toda vez que eu vejo alguma coisa envolvendo robôs gigantes, eu imediatamente fico travado numa série de pontos que eu vou dividir entre problemas táticos e problemas técnicos. Vamos começar com os problemas táticos. Não há, eu repito, não há, em absoluto, a menor utilidade, o menor nicho funcional para um robô de 60, certo, metros de altura, de 80 metros de altura, de 100 metros de altura. Não há. Um robô do tamanho de um edifício é absolutamente inútil em termos militares. Absolutamente inútil. Certo? Por quê? Nós vamos do menor pro maior. Durante muito tempo, tudo que você tinha pra combater era infantaria. Infantaria. Foot soldiers. Certo? Soldados. Armado com a tecnologia da época. Espada. Foice. Escudo. A lança. Isso é o que você tinha. Isso é o que você tinha pra lutar contra seus inimigos. Conforme tecnologia melhora, você vai tendo a maneira de entregar ataques range, ataques de distância, pra essa infantaria. Mas ataques de distância cobram tempo. Precisam de preparação. Exigem técnica. E, portanto, essa infantaria precisa continuar estando entre as pessoas fazendo esse ataque à distância e o inimigo. A não ser que você queira que essas pessoas estão fazendo ataque à distância e recebam uma série de coisas pontudas dentro delas e não possam realizar o ataque à distância. Em eras modernas, infantaria é um problema, é uma área extremamente perigosa em todos os exércitos. Extremamente necessária. É a infantaria que invade um prédio, é a infantaria que toma uma usina, é a infantaria que mantém o controle de estradas pra você, ou que faz pontos de enforcamento, mantém o controle deles, em estratégia. Infantaria toma cidades. Infantaria encontra seus inimigos dentro das casas deles. Infantaria luta dentro de cidades. É a infantaria que faz isso. Então, se você for pra pensar num robô bípede, de 1,60m, 1,70m de altura, extremamente forte, e que possa utilizar o nosso equipamento, nossos rifles, nossas pistolas, nossos alicates, nossas picaretas, nossas cargas explosivas, que possa passar pelas nossas portas, usar nossas escadas, Um robô desse tipo faz um certo sentido. E você tem uma série gigante de projetos, usando o black budget, certamente chegando muito perto disso, embora o grande desafio, segundo a Boston Dynamics, por exemplo, ainda são as malditas duas pernas. Certo? As malditas duas pernas. Um robô aranha, um robô mula com quatro pernas já é muito mais estável. E, de fato, um produto da Boston Dynamics, Boston Robotics, né? Eu já ouviu os dois nomes, Boston Dynamics e Boston Robotics. Ele existe, a mula, que carrega equipamento pra soldados, e pode ser usada como ariete pra estourar uma porta, ou como uma barricada pra soldados ficarem atrás, porque ela é a prova de balas. Sensacional. Quatro patas. Uma aranha, oito patas, certo? Seria incrível em arrebentar uma porta, invadir e neutralizar inimigos com armas presas nela. Certo? De fato. Existe uma... o Deus Ex até brinca com isso. Existe um projeto velho de engenharia da época, do governo Reagan ainda, em que você tinha a ideia de colocar robôs com um sistema de armamento chamado Typhoon, em que você mandava um robô a controle remoto pra dentro da casa de uma pessoa, né? Pra um lugar onde você achava que tinha inimigos escondidos, e esse robô tinha uma torre carregada com rolamentos de chumbo, bolinhas de chumbo, certo? E aí, num determinado momento, você disparava essa carga e ela... As bolinhas de chumbo saiam a três ou quatro vezes a velocidade do som, estourando absolutamente tudo no caminho delas. Certo. Passa em volta do regulamento de munição e tudo mais, e é uma arma. Dá uma bala. Peço vocês entenderem. Então, quando você para pra pensar em robôs num tamanho humano, há uma série de utilidades pra eles, porque nós precisamos de humanos, esse é o trabalho mais perigoso que a maior parte dos exércitos realiza. Dito isso, um drone que voa num tamanho adequado, e que tenha rotores ou propulsão vertical, vital, o suficiente pra que ele possa ficar no mesmo lugar, identificar rostos, neutralizar inimigos, certo? Também é uma saída adequada, embora há lugares onde apenas dois pés e torços pequenos conseguem chegar. Então, eu vejo a utilidade de robôs nesse tamanho. Quando você anda um pouco mais pra cima na escala da maior parte dos exércitos modernos, você vai ter blindados. Seja veículos urbanos de pacificação, seja tentes. E a função do blindado é dar proteção pras suas tropas, ao mesmo tempo que ela é um ponto de ataque, armado com um equipamento que seria pesado demais pra sua infantaria carregar. Então, ela é um ponto de ataque, ela é uma ponta de lança, capaz de atingir o inimigo com muito mais energia, com elementos cinéticos, com munição muito mais pesada do que a sua infantaria estreia carregando, mas, ao mesmo tempo que protege seus ocupantes, e dá um ponto de apoio pra sua infantaria, no qual ela pode ficar atrás, escondida, enquanto a bala tá batendo, porque aquela coisa é um... Tá no nome? Blindado. Aquilo é um blindado. Então, blindado. Aquela... Essa é a função do blindado. Blindados fizeram muito sucesso durante a primeira guerra mundial, mas, esse sucesso foi muito mais de crítica do que de público. Na Segunda Guerra, no entanto, blindados went crazy. Eles detonaram, eles mandaram ver, eles se descobriram durante a guerra. E rebentaram mesmo. Você teve tanques, mais tanques e linhas de estratégia, você tem os felinos, certo, alemães, e você vai ter o... 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 o Charmaine, e você vai ter grandes tanques. Durante a... a... a Segunda Guerra Mundial. Tanto que a maior parte da nossa doutrina, né, a nossa... nossa doutrina de treinamento pra blindados, ainda envolve técnicas da Segunda Guerra Mundial. E... A hora que você sobe um pouco, né, em termos de exércitos gigantes, você pensa, por exemplo, no exército britânico, no exército... o nosso exército, o exército brasileiro, você pensa no exército americano, você vai entrar na sua marinha. bons navios, navios armados, certo, navios de guerra, conseguem lançar projéteis ou bíceis a distâncias absolutamente incalculáveis, certo. Durante a Guerra do Golfo, o Exocet trouxe medo e terror pra muitos inimigos dos britânicos e dos americanos, porque ele tinha uma longuíssima área de trabalho, centenas de quilômetros, no qual eu podia mirar usando um designador laser a partir de infantaria que tá lá perto do alvo, então a infantaria aponta o rifle dela, marca com laser e o míssel... cai onde o laser marcou, certo. Ou, radar, o rádio, eu marco o alvo, o míssel voa até lá, o alvo não mais existe. Então, navios, nossa marinha, é capaz de atingir alvos que estão muito, muito distantes de portos, ou muito distantes de corpos d'água, simplesmente porque o calibre do armamento presente é gigantesco, nossos sistemas de cálculo são muito bons, e se nós não pudermos atingi-los com uma carga cinética padrão, ou seja, com munição burra, nós temos mísseis inteligentes que podem ser lançados a partir de navios. O próximo nível depois disso é sua aeronáutica. O F-22, o Raptor, por exemplo, voa muito longe, muito longe, de forma hipersônica, e pode carregar uma variedade enorme de armamentos, que só vai aparecer no radar quando ele quebrar o stealth dele, quando ele abrir as casamatas de munição, colocando pra fora mísseis e outras cargas necessárias pra obliterar o inimigo. Depois disso, ele fecha as casamatas de novo, ele tem basicamente o stealth perfeito, e ele vai hypersonic, fugir daquela região. Se o alvo exigir munição muito mais pesada, eu posso enviar literais bombardeiros stealth. Os americanos têm bombardeiros stealth capazes de decolar da costa leste americana, voar através do Atlântico, recarregar no ar, no espaço aéreo de países pertencentes à OTAN, a nossa... a OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, pra quem nunca ouviu esse termo, OTAN, pode ser... você pode ter ele como NATO online, que é a versão inglesa da mesma palavra OTAN, passando por cima do espaço aéreo de algum país aliado. Esse avião é então recarregado no ar, voa até o alvo dele, em algum lugar do leste europeu, e deposita no chão uma quantidade absolutamente gigantesca de munição. Absolutamente gigantesca de munição. Ásia, dá pra fazer a mesma coisa. Decola do oeste, recarrega ao longo do Pacífico, uma equipe de quatro pilotos a bordo, trocando dois a dois a cada 12 horas, são capazes de fazer isso com tranquilidade. O avião é invisível na maior parte do tempo, anunciando o trajeto final pro ataque. Raríssimas pessoas vão ser capazes de colocar um contra-galpe nisso. E se você precisar de mais força, você pode sempre decolar de bases mais próximas do alvo, com uma quantidade diferente de aviões, complementando pontos fortes e fracos um no outro. Acima disso, alguns poucos países no mundo mantém arsenais nucleares. Estados Unidos, Rússia, China, Inglaterra, França, provavelmente mais pessoas, mais países, mas a gente não tem certeza desses dados, são donos de ICBMs, Intercontinental Ballistic Missiles, ICBMs, mísseis balísticos intercontinentais. Esses mísseis balísticos carregam dentro deles dezenas ou centenas de ogivas, certo? com carga nuclear. Então, esses mísseis decolam, ou de um silo, ou de um caminhão, ou de um submarino, ou de um trem, voam até a alta atmosfera, aproveitam o ar-rarefeito lá, quase no espaço, para fazer seu voo tão rápido quanto possível, com a menor resistência possível, e iniciam a sua reentrada. Quando eles iniciam a reentrada, a ponta do mísseu abre, sua carga é espalhada sobre uma área, para garantir que você vai, efetivamente, trazer destruição ao alvo. A maior parte dos ICBMs vão usar ogivas nucleares de duas fases. Você tem uma explosão, eles chamam de explosão típica, você tem uma explosão de um artefato não nuclear, primeiro que inicia a reação nuclear, e aí você tem a reação nuclear, a maior parte das cargas, quase na totalidade delas, vai explodir antes de tocar no chão, para maximizar a área de destruição. Nada. Absolutamente nada. Sobreviver a isso. Eu duvido que exista absolutamente qualquer coisa no reino animal. Ou feita pelo homem, capaz de lidar com bankbusters, ou bombas estratégicas extremamente pesadas, mesmo elas sendo artefatos não nucleares, sendo trazidos por bombardeio. Eu tenho enormes dúvidas que absolutamente qualquer coisa feita pela mãe natureza não pode ser parada com a quantidade de munição de navios disparando na direção dela. E sim, eu estou encarando aqui até mesmo coisas completamente míticas como Godzilla. A gente gosta de encarar o Godzilla em termos de filmes como algo mítico e invulnerável, mas não é assim que funciona. Munição é munição. Energia cinética é energia cinética. E não existe uma couraça, não existe couraça nenhuma que a natureza vai ser capaz, não existe uma combinação de carnes e pelos escamas que vai segurar isso. Então, eu não consigo ver absolutamente nada que exija você subir essa escala muito mais do que você chegar em forças navais. Mas caso exista, caso algo saia do fundo da fossa das marianas e a casca disso é tão absolutamente poderosa que ela lida com 11 quilômetros de água em cima dela. Ou algo veio do espaço e é tão absolutamente poderoso que conseguiu fazer a reentrada usando nada a não ser a própria pele e, portanto, nossa munição de navios não funciona e nossas melhores bombas não funcionam, artefatos nucleares irão funcionar. E nesse momento você deve estar falando assim Marcel, como é que você pode ter certeza que artefatos nucleares irão funcionar? Porque eles irão literalmente, quimicamente, fisicamente, solver esse objeto. Quando uma bomba nuclear explode próximo do core dela, a temperatura é semelhante à temperatura da superfície do Sol. São poucos segundos, certo? Mas ela vai plasmar a atmosfera. Naquele lugar. A energia, é claro, rapidamente se desciva. A explosão vai estar, na maior parte do tempo, concentrada ali. O resto do dano vai ser calor. Som, calor, bomba de choque. Mas, se você está atacando um determinado objeto, vamos imaginar um gigantesco monstro gigante de vinda do espaço, bombas atômicas atingindo o objeto e explodindo contra ele, vão literalmente liquefazer absolutamente tudo ali. No sentido do termo, elas vão desfazer as conexões entre os átomos e transformar aquilo em Gu. Uma massa de gluons e quarks flutuando no ar. Aquele material vai ser sublimado, obliterado. nada na natureza vai fazer isso, porque se existir algo na natureza que faz isso, isso vai passar por dentro de sóis. Vai navegar por dentro de estrelas. E se isso existir, nossos robôs gigantes não vão ter a menor chance de lidar com eles. É aqui um ponto, por exemplo, onde Evangelion vai muito bem. Não são robôs, são seres biológicos cobertos de armadura para serem pintados para o público como robôs, mas eles não são. E eles estão armados com equipamento que copia as habilidades naturais dessas criaturas. E, portanto, são capazes de lidar com criaturas que são, para todos os fins, imunes a nossas melhores munições. Ok. Faz um certo sentido, mas de novo, não são robôs. São seres biológicos. Os evas são a chave. Não a faca. Não as balas. Os evas são diferenciadores de batalha. Quando você pensa que essa mesma criatura vai ter que ser lidada por um robô gigante, se uma bomba atômica não consegue causar dano, nenhum soco, faca ou rifle gigante vai apresentar qualquer quantidade de dano capaz de dar um jeito nesse monstro. Tudo isso antes de você parar para pensar que um robô de 60, 80 ou 100 metros de altura é um alvo gigante. se tudo que você tem para lutar são monstros advindos do universo lá fora, já é uma péssima ideia porque seu robô é lento. Lento. Não, 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 não. Mesmo que você tenha a bordo dele um reator de fusão que dê a ele toda a energia do mundo certo, você vai ter que fazer solenoides do tamanho de uma casa se moverem. Você vai ter que fazer motores fazendo o papel de músculos darem socos, chutes ou pior ainda correrem. Seu robô é lento. Atingir a zona onde levar o robô até onde o monstro está causando destruição em massa é um pesadelo logístico que vai exigir aviões que vão consumir quantidades absolutamente gigantescas de combustível ou navios que vão levar semanas para chegar ao ponto onde você precisa do robô. Se ele tiver que caminhar você tem que ter eles distribuídos em plataformas montados em plataformas e distribuídos pelo mundo todo e contar que o monstro apareça suficientemente perto de algum deles. Se você estiver pensando no intuito de alguma coisa como o Gundam 08 TH Team quando os robôs são utilizados para guerras de humanos contra humanos e os robôs são simplesmente mais um armamento presente na nossa linha tática de equipamentos disponíveis a situação fica pior ainda. Absolutamente pior ainda. Ainda pior. Certo? Muito, 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 gigantescamente pior. Certo? gigantescamente pior. Tá? Se você quando você tem uma situação como essa não existe um papel nessa guerra que seus blindados ou sua infantaria ou sua força aérea ou sua marinha já não faz. Um robô de 80 metros de altura ou 60 metros de altura é simplesmente um alvo gigante se movendo lentamente na direção de um monte de gente armado de blindados por mais que seu robô tenha sei lá um gigantesco escudo igual ao do Gundam e ele vai andando atrás do escudo enquanto cargas de blindado vão batendo com outro escudo e empurrando ele pra trás porque tudo vai para algum lugar energia cinética o seu escudo não é feito de vibranium e tá absorvendo todo o impacto que cai nele ele é aço e titânio enormes quantidades um quarteirão de aço e titânio disponível depositado pra formar um escudo gigantesco e aí o seu escudo toda a energia que passa no seu escudo vai pra todos os servomecanismos expostos no braço do seu robô quebrando eles ou danificando eles empurrando o seu robô pra trás seu robô lento então ganha cada vez menos terreno diante de uma barrage constante de tiros por parte de blindados e se você tiver que contra-atacar você tá pensando nas vantagens de por exemplo ter sei lá uma submetralhadora que é do tamanho de um tanque inteiro e cuja munição é muito maior que um tanque eu sinto mas você poderia construir um tanque muito mais poderoso com o material necessário apenas pra fazer a perna do seu robô e se você tem motores de fusão e servomecanismos capazes de mover um robô gigante você é capaz de impulsionar um tanque a uma velocidade adequada no campo de batalha um tanque super pesado a uma velocidade adequada no campo de batalha sem falar do seguinte se você precisa obliterar forças inimigas numa determinada posição onde duas pernas seriam uma vantagem tática por exemplo o inimigo tá dentro de uma cadeia de montanhas e você poderia usar duas pernas pra escalar essas montanhas e atirar de cima neles aviões voam é o grande ponto da existência de aviões aviões voam eu não sei se a gente parou pra pensar sobre isso sem dizer isso mas aviões voam aliás é um dos grandes pontos pelo qual os macros voam porque há vários momentos onde os robôs seriam inúteis então os robôs viram naves e voam certo porque aviões são extremamente flexíveis do ponto de vista prático extremamente flexíveis eles podem desempenhar um gigante de missões seus armamentos podem ser trocados a habilidade deles de agir com 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 armamentos com com tipos de armamentos diferentes é absolutamente gigante e portanto robôs são muito menos flexíveis do que aviões numa situação como essa aviões rápidos passando e deixando cair carga mais carga mais carga mais carga mais carga de bombas vão acabar arrebentando tudo no terreno inclusive proteções anti-aéreas que vão provavelmente ter muito mais facilidade em mirar num robô de 60 80 ou 100 metros de tamanho do que elas vão ter num avião voando muito velozmente que é um objeto muito muito menor então do ponto de vista tático robôs de 60 80 ou 100 metros de altura em condições tecnológicas modernas são absolutamente inúteis completamente inúteis robôs do tamanho de seres humanos são incrivelmente úteis e poderiam tomar o lugar de soldados humanos para evitar a morte de soldados durante operações perigosas mecas de até 6 7 metros exotrages certo onde uma pessoa pudesse sentar num ponto elevado e ter toda a a a o armamento por exemplo de um tanque disponível numa unidade bipedia ou numa unidade um pouco mais com uma função um pouco mais flexível do que um tanque é poderia ser uma boa ideia em principalmente em cenários urbanos mas aí você entra numa questão relacionada a peso certo que é a hora que você vai ter que distribuir o peso da sua estrutura toda apenas em duas pernas se você tiver que expandir essas pernas para que elas tenham mais tamanho para distribuir o peso melhor você tem menos flexibilidade da onde essa unidade pode ir e se você colocar rodas nela você deu a volta completa e chegou de volta no blindado é mais fácil você simplesmente construir uma blindada então é eu é muito numa linha de muita utilidade para nada muita 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 utilidade para um robô do tamanho de um ser humano que possa usar nossas ferramentas e complementar as nossas ferramentas e a nossa inteligência humana com blindagem menos risco para a vida humana e sei lá sets de visão baseadas em calor ou uma série de outros equipamentos um pouco menos útil mas ainda existe alguma utilidade um exotrage né alguma coisa de tipo 5 ou no máximo 10 metros de altura certo que dariam para sua infantaria um centro de comando visível que agiria para proteger essa equipe de terra e que daria mais espaço e flexibilidade para você colocar armas ali dentro mas você teria uma série de problemas técnicos a resolver ali nós já vamos entrar na parte técnica e aí você chega nos robôs de 60, 80 e 100 metros de altura que em condições modernas em condições atuais são absolutamente completamente inúteis se vier alguma coisa natural do fundo do mar e ele seguir as regas da física você consegue matar ele usando munição cinética simples se ele veio de fora da terra ou ele não segue exatamente as regras normais da física e ele não morre com mísseis nucleares seu robô não vai ser capaz de ferir do mesmo jeito então robôs gigantes em condições modernas não funcionam e antes que a gente vai nas coisas técnicas Gundams são maravilhosos eu adoro Gundams eu acho Gundams incrivelmente incríveis mas eu nunca consegui achar ninguém que consiga me explicar porque raios as batalhas de Gundam no espaço principalmente não são feitas entre fighters entre naves armadas velozes certo com motores para todos os lados e que possam ter maior capacidade de movimento empuxo e tudo mais e sem roubar os bebês além de é muito legal é muito legal é sempre uma boa explicação a parte técnica é uma série de buracos ainda maiores do que a parte tática mas a gente tem que começar pela questão do material primeiro materiais do que você vai construir seu robô gigante moderno titânio é incrivelmente resistente magnificamente leve e caríssimo além disso ele não lida muito bem com certos formatos é muito mais resistente com determinadas linhas de impacto e compressão do que com outras logo uma perna feita de titânio teria que ser feita com uma série de placas com atuadores entre elas para trabalhar no sentido onde o titano fibra de titânio não fibras feitas com titânio não seriam extremamente resistentes fibra de carbono é incrivelmente incrível para certos usos mas robôs gigantes não são deles principalmente quando você pensa que em alguns pontos essa fibra de carbono vai estar lidando com dezenas de toneladas de compressão sobre ela então a maior parte dos materiais já vão apresentar para você um enorme problema e se não o problema vai estar intimamente ligado a relação de peso robôs gigantes suficientemente leves para não apresentarem um problema na questão material de sua construção são inúteis do ponto de vista de batalha porque eles vão ser leves demais para você incorporar um número de motores e servos e sistemas magnéticos e tudo mais necessários para que eles tenham verdadeiro para que sejam bases de batalhas suficientemente fortes para desfile golpes ou utilizar espadas levantar escudos ou mesmo ter canhões embutidos nos braços todo esse equipamento que você vai distribuir no robô gigante vai dificultar ele se apoiar sobre duas pernas e vai dificultar os materiais necessários para criar essas duas pernas além dos materiais em si tomando que você tenha acesso a um material futurístico extremamente resistente para construir essas pernas você tem um outro problema grave nesse design que é essas pernas tem que tocar o solo e no momento onde elas tocam o solo o solo cede debaixo delas lembre-se você vai distribuir peso sobre solo sobre uma determinada área designada no solo se você fizer esses pés largos o suficiente para distribuir melhor o peso de seu boi e você dissipar esse peso sobre uma área mais larga o que você vai acabar tendo são pernas extremamente gigantes e que vão diminuir muito a flexibilidade ou mesmo inutilizar aquilo como uma plataforma bípede capaz se você começa a distribuir esse peso em rodas ou em sei lá algum outro meio de movimentação esferas rolamentos esteiras você inventou um tanque é um tanque com um torso muito alto com armas distribuídas nesse torso muito alto e que é um alvo muito mais fácil ser atingido a longa distância não você vai ter que lidar com o peso e com o peso distribuído eu gosto de usar macros como um exemplo onde macros dizia que você tinha uma série de o material era muito leve o equipamento era muito leve você tinha pés que abriam quatro direções e mesmo assim em muitas situações os robôs flutuam perto da superfície eles não tocam o chão principalmente em regiões pantanosas ou coisas desse tipo porque o robô simplesmente afundaria profundamente ali outros universos simplesmente dão o dedo do meio pra coisas como isso o Warhammer 40k o faz com os titãs os titãs são simplesmente enormes armaduras bípedes que se movem por aí atacando e derretendo planetas inteiras enquanto guerreiro e o Warhammer 40k simplesmente levanta o dedo do meio pra isso e fala assim eu não vou pensar em como o robô gigante funciona porque ele funciona glória ao imperador certo glória ao homem de messia então tipo e aí é mais ou menos que nem o Terro Pratchett com o Discord o Discord é um mundo com uma tartaruga voando com quatro elefantes nas costas os seus elefantes estão segurando o mundo e a água cai das bordas e aí ele fala pra você no começo do livro você não tem que se preocupar em como a água volta pra borda volta pro mundo tá tudo bem você não tem que se preocupar com isso a água tá constantemente caindo da borda não se preocupe com isso é ok eu não consigo não me preocupar com isso é um problema pra mim na maior parte das ficções eu não consigo desativar o cérebro racional por trás então me incomoda essa questão de como você vai distribuir o peso desse robô em questões técnicas um outro problema é energia nada atual a não ser literais reatores nucleares vão dar pra você a quantidade de energia necessária e constante pra você manter uma estrutura desse tamanho no futuro imagino que nós vamos ter fusão a frio e aí enormes quantidades de energia serão mais fáceis de você conseguir mas mesmo que você tenha você ainda vai precisar de uma quantidade gigante de capacitores presentes pra simplesmente guardar energia pra movimentos muito velozes certo e com a capacidade de explosão necessária pra você desfilar um chute um soco certo ou pra você ativar turbinas que vão movimentar alguma coisa de sei lá 50 quilos 60 quilos de forma veloz pelo campo de batalha o que nos lembra robôs biped seriam extremamente lentos eu não vou incomodar vocês aqui com o cálculo de com lentos mas caso vocês tenham interesse é possível calcular a distância maior máxima de passada que você pode dar de forma estável certo pro tamanho do seu passo então calcula-se o espaço máximo do seu pé na frente do seu pé de trás e aí você faz um cálculo com base quão longe você pode dar com estável ou seja quão longa é uma passada estável isso significa que quando você pega robôs por exemplo 670 metros de altura e 80 metros de altura que eles seriam mais lentos do que a maior parte dos nossos blindados sim eles têm a vantagem de que como enormes massas bípedes eles podem subir montanhas e entrar em pântanos e agir independente de colonos e tanques em locais onde tanques não poderiam ir até o momento onde você para para pensar que essa coisa destrói o chão quando ela pisa nele porque você ainda tem o problema da distribuição de peso e se você quer se levar do problema da distribuição de peso não existem lugares onde um avião não pode ir então você tem um problema técnico grave aqui um outro problema técnico grave que você tem é a dispersão de calor lembre-se e Mecha Warrior levou isso extremamente a sério tanto o jogo de mesa quanto os jogos de videogame levaram isso extremamente a sério você precisa retirar calor de dentro disso principalmente se você tem um reator nuclear brincadeira nessa parte se você se você sabia que você pode tecnicamente os selos atmosféricos de um submarino permitiriam que ele sobrevivesse por algum tempo no espaço os selos atmosféricos que sustentam um submarino comprimido com uma atmosfera dentro se você colocasse ele no vácuo ele não explodiria ele serviria como uma extremamente ruim nave espacial por algum tempo o seu principal problema não seria nem o fato que você não ter propulsão ou sistema de direcionamento e não consegue enxergar nada fora o seu maior problema seria que você seria cozido pelo seu reator nuclear sim o pessoal do What If um livro que responde perguntas científicas fez o cálculo e o reator de um submarino taifun britânico no espaço geraria aqueceria o casco por volta de meio grau por minuto depois de algumas horas toda a tripulação seria cozida dentro do submarino isso é um problema ainda maior quando o submarino anda e ele não está dentro d'água água é fria a gente pensa normalmente que o universo é frio e ele é porque ele é uma enorme quantidade de pouca coisa mas o espaço imediatamente em volta da terra não é necessariamente muito frio e é frio mas não necessariamente super frio em termos espaciais então você teria problemas de ser cozido dentro do seu submarino se você conseguisse tirar o submarino de dentro do planeta sim é uma pergunta engraçada sim a resposta é muito séria mas se o seu rubano estivesse mergulhado em água gelada em água a menos 4 graus menos 3 graus celsius esvair toda essa energia térmica de dentro da estrutura e exigir enormes sistemas de ventilação pense em um reator nuclear mas esse reator nuclear agora não tem as vantagens de estar fixado dentro de uma câmera de concreto recebendo deutério água pisada o tempo todo os reatores receberam água pisada o tempo todo tem incidentes de tempo em tempo vide Chernobyl pripriate né então quando você para pra pensar que Chernobyl tinha todas as condições e tava no chão e você teve um incidente que você teve há fatores humanos e um acidente eu sei disso é só um exemplo você tá falando de um aparelho de guerra agora com reatores nucleares que vai consumir cuja tanto o processo de você gerar energia quanto de você consumi-la vai estar muito próximo disparar armas gera energia gera calor se você tem lasers eles ficam incrivelmente quentes e você vai ter que fazer o arrefecimento disso se você não tem você vai usar metralhadoras rotatórias a corrente por exemplo essa corrente vai rodar você vai ter motores rodando essas correntes esses motores vão gerar calor mísseis vão ter que ficar guardados dentro de cavidades disso eles explodem se forem atingidos ali dentro então a cavidade vai ter que ficar coberta mas você vai ter que abrir ela e pra sua maior segurança disparar o míssel lá dentro então você vai ter que proteger toda aquela cavidade quanto a quantidade gigante de calor o que significa fazer arrefecimento daquilo isso significa que seu robô vai ter que ser absolutamente coberto de grades e sistemas de ventilação simplesmente para tirar a temperatura de dentro dele grades e sistemas de ventilação não são muito interessantes como você que era um aparelho de guerra eles não funcionam muito bem debaixo de brandagem e se você colocar todos eles nas costas parabéns você acaba de desenhar um ponto fraco gigantesco no seu robô gigante que todos os seus inimigos vão conseguir utilizar com aviões que são muito mais velozes do que o seu robô um outro ponto técnico muito complicado é controle sim você pode colocar um cockpit extremamente protegido e tipo vão vai titan vai aí os flashman vão controlando titan jr ou grand titan vai grand titan né beleza mas assim você tem um problema controlar um robô gigante mesmo com a ajuda de computadores vai ser um ato extremamente complicado você pode colocar câmeras que vão dar para você visão periférica nele mas ele é incrivelmente lento e incrivelmente complicado porque ele não vai ter uma resposta rápida a nenhum movimento ele não é algo como os robôs do zone of denders que eles vão elas parecem ninjas assim não ele vai ser extremamente lento qualquer comando que você der para ele para ele se reorientar para a esquerda vai exigir ele fixar as pernas e começar a movimentar um torço inteiro na direção do que você quer é provavelmente mais prático simplesmente girar as pernas e depois virar o torço na direção do que você quer você não precisa ter um robô você não precisa ter o seu ponto de comando na cabeça do robô aliás eu espero que você não faça aliás um robô bipedinim precisaria ter uma cabeça né mas vai ser extremamente complicado utilizá-lo e guiá-lo e controlá-lo vai ser extremamente complexo o que nos leva a um mais um ponto giroscópios mantendo de pé você gasta uma boa parte da sua tenra infância dos seus primeiros anos de vida na terra aprendendo a ficar de pé legal nós vemos pessoas morrerem idosos morrerem por o que as pessoas brincam como cair da própria altura já ouviu esse termo? ah, fulano morreu do que? cair da própria altura cair da própria altura que os velhinhos e pessoas da idade da minha mãe usam cair da própria altura significa simplesmente caiu ele caiu ele, ele não estava em cima de nada ele caiu caiu da própria altura certo? então assim o você ao longo da sua vida você vai ter problemas de manter o equilíbrio quem nunca enroscou o pé no próprio gato ou no próprio cachorro e caiu manter o equilíbrio sobre duas pernas consome uma quantidade enorme de destreza exige muita habilidade e você desenvolveu uma série de partes no seu cérebro na sua pulga vertebral única e exclusivamente para conseguir isso fazer isso com robôs tem desafiado da Boston Robotics barra Boston Dynamics nunca lembro o nome dele Boston Robotics ou Boston Dynamics a Honda e todo mundo envolvido em desenhos de robôs bipeds é extremamente complicado porque exige uma série gigante de giroscópios para orientar esse robô certo? e ele conseguir lidar com as condições do mundo porque você como piloto não vai ser capaz de orientar o pé dele exatamente onde precisar porque você não vai ver isso mesmo que você tenha uma câmera aqui embaixo de você refletindo como os pés do robô estão posicionados você não vai ter como controlar artilharia e movimentação e ainda pensar detalhe por detalhe aonde aquele pé está indo enquanto você fica que nem o o o o o inimigo do Robocop o Edge né o Edge 209 você não vai ficar que nem o Edge 209 pensando onde você vai colocar a perna a cada dado momento porque senão seu robô vai ser fuzilado por tiros de todos os lados então você vai ter que ter sistemas eletrônicos você vai ter que ter uma IA de bordo literal pra pensar e antecipar cada ponto onde aquele pé vai tocar ou uma virtual inteligência a cada dado momento pensando e antecipando as condições do terreno e agindo mais ou menos como os carros agem com com é com o quando o carro o molejo do carro tem um nome suspensão quando a suspensão ativa ela detecta alguma coisa ela antecipa ela aumenta ou diminui a resistência da suspensão pra que você se senta menos dentro do carro então você vai ter que ter um sistema de suspensão ativa nesse robô ligado a um sistema inteligente oficial que permita que você pense nas outras partes do comando do robô enquanto ela escolhe aonde colocar o pé do robô a cada dado momento então manter um robô de pé seria em si um pesadelo manter um robô de guerra que tem que fazer movimentos rápidos em pé seria um movimento ainda maior um pesadelo ainda maior seria extremamente complicado você teria uma série gigantesca de problemas técnicos certo então robôs de novo robôs gigantes são extremamente legais extremamente legais mas sempre que você tira eles do mundo da fantasia e você começa a colocá-los no papel eles apresentam uma série enorme de problemas é o famoso salto né que as vezes faz com que você pense é não funciona é como lasers em campos de batalha certo nós temos a tecnologia para fazer um laser que possa ser carregado com um soldado cuja fonte de energia ocupa uma uncha nós não vemos isso nos campos de batalha por que? por que nós continuamos vendo armas cinéticas ah Marcel é um lobby das grandes empresas de armamento deve deve ter esse lugar talvez mas não o principal motivo é porque simplesmente essas armas não passam em testes feitos pelos exércitos porque você não tem garantia que ela vai funcionar se ela cair no chão e as lentes que focam a luz lembre-se laser é luz focada as lentes que focam a luz se desalinharem sua arma não mais serve para nada se você estiver usando lasers de argônio certo ou algum outro gás furos ou quebras naquela câmara supressão podem gerar explosões na sua mão ou simplesmente a arma para de funcionar um corte no cabo de energia e a arma para de funcionar uma falha na sua bateria e a arma para de funcionar tudo isso sem falar que a eficiência bélica de lasers é duvidosa contra veículos sem dúvida se eu atirar um laser com força suficiente para passar por dentro de um blindado por exemplo ele vai fazer um buraco liso por dentro de um blindado matar tudo que estiver no caminho dele dentro de um blindado destruir equipamento rádios motores etc causar incêndios internamente e sair do outro lado dependendo de quanta energia eu tenho no disparo atirar contra uma pessoa é extremo overkill se o laser for poderoso o suficiente ele vai causar um furo na pessoa provavelmente vai cauterizar o furo no processo e talvez incendiar o uniforme né se você não for rápido para diversos disparos se você não for rápido para diversos disparos a eficiência de uma arma normal pode ser maior sem falar do seguinte um dos grandes trunfos de lasers quando você dispara contra veículos é que ele não tem recuo então um canhão automático por exemplo do laser ele aponta um laser para um tanque e ele o tanque está se movendo então quando o primeiro laser alcança ele pega ele aqui ele não imediatamente para se mover existe inércia o segundo disparo vai pegar ele no meio porque o disparo o laser não causa o canhão não faz o canhão voltar não tem recuo o laser fica no exato mesmo lugar armas tem recuo elas chacoalham você pode perder a milha com isso no caso de combate a curto espaço soldado a soldado certo um levanta a pistola e atira e ele ele espalha munição numa área pequena porque ele tem o controle dos disparos mas ele espalha há uma diferença nas posições o que aumenta a área de dano e aumenta as chances de que você verdadeiramente acerte alguma coisa efetiva então aí entra robôs em campo de batalha entram naquela questão do laser também parece muito legal mas no fim das contas é muito mais simples e mais eficiente é armar um soldado com um fuzil ele é mais barato de produzir ele continua funcionando depois de cair no chão ele funciona debaixo de areia ele funciona molhado certo ele não depende de nada a não ser das balas certo balas não balas comuns né projétiles encapsulados ele já contém a pólvora dentro deles uma arma em boas condições vai bater na parte de trás deles causando explosão e disparou o projétil pela frente por mais estranho que possa ser a gente não trocou por certas armas mais modernas não porque a gente não acha que essas armas mais modernas são mais legais ou porque a tecnologia não chegou lá as vezes a tecnologia chegou mas nas condições atuais da tecnologia ainda é mais eficiente seguir utilizando outras formas de armas atualmente e pelo futuro próximo até onde a gente consegue ver ainda é mais eficiente utilizar aviões blindados e navios do que robôs gigantes é claro que tudo isso que eu coloquei aqui vale única e exclusivamente se estão falando de robôs gigantes nos dias atuais ou talvez nos próximos 100 anos se você está falando de robôs místicos a coisa muda completamente eu tenho eu tenho a absoluta certeza que o universo por exemplo de White Knight do Playstation 3 é um RPG muito legal certo que contém robôs gigantes místicos onde eles são verdadeiramente a coisa mais poderosa no campo de batalha eles são reais torres de combate lutando contra monstros gigantes e uns com os outros numa situação como essa um robô desse tipo um robô místico desse tipo é absolutamente a coisa mais efetiva e mais impressionante no campo de batalha que você vai conseguir imaginar pra quem teve oportunidade existe um incrível anime chamado Scaflowy eles tem robôs eles tem unidades de combate certo que são místicas que você pilota ela certo e elas são como gigantescos cavaleiros de armadura morreram morreram e você vai lutando dentro delas e realmente numa situação como essa num universo místico sejam golems controlados a distância ou seja uma estátua animada por magia que o místico o mago controla mentalmente a distância sejam robôs trajes robóticos pilotados mantidos por magia num universo onde tudo que você tem onde você vai estar combatendo dragões por exemplo e você não tem armas de fogo você não tem navios você não tem cargos de pólvora robôs gigantes ou exotragens mecas mágicos seja eles com 5 metros 15 metros 50 metros vão ser extremamente efetivos extremamente efetivos por quê? porque você não tem nada diferente daquilo aquilo é o topo do que você consegue ter é o topo do que você consegue ter naquele dado momento e aquilo não está sendo feito simplesmente porque é legal você está fazendo aquilo porque existem os meios místicos de você lidar com aquilo e os meios místicos normalmente resolvem uma série de problemas meios místicos você não tem que pensar em dureza de material meios místicos você não tem que pensar em arrefecimento meios místicos você não tem que pensar em servomotores meios místicos você não tem que pensar em lentidão Meios místicos, você não tem que pensar em uma série de problemas técnicos Que você teria Quando você fala em robôs gigantes Então, meios místicos All in Estamos lá com você Se você está em meios místicos Ou se você está falando de robôs construídos Sei lá, no ano 10 mil Ou Potencialmente no ano 40 mil Em Warhammer 40k Realmente, o seu nível de tecnologia vai ser tão absurdo Que pra nós, nos dias atuais, é uma logia Mas quando você começa a fazer um bingunda E tudo, não existe nenhuma razão técnica Boa Ou tática boa Existe uma série de problemas técnicos, na verdade E não existe nenhuma razão tática boa Pra você usar robôs gigantes Eu sempre, sempre, sempre Me pergunto, por exemplo Por que No universo de Pacific Rim Ninguém colocou uma série De canhões automáticos Nas praias Do Pacífico Esparando cargos nucleares Por oceano Ou Porque nós simplesmente não mantivemos Marinos com torpedos nucleares Dentro da água No entorno da Da fenda Mas aí eu lembro que Porque Del Toro queria contar uma boa história Com robôs gigantes Valeu galera Muito obrigado por estarem conosco Em mais um Coisas que eu não entendo aqui no Mini E eu vejo vocês Sempre Aqui no Mini Valeu pessoal Tchau, tchau 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 Tchau